Labe Pabinoar conversando com a professora do curso Produção Gráfica para Livros, Cecília Arbolave, uma especialista que tem a própria editora para fazer as invenções dela e ser vanguardista nesse mercado editorial. Cecília, o que é que você preparou para essa edição do seu curso? Bom, primeiro obrigada pelas palavras generosas. E o curso de Produção Gráfica busca trilhar um pouco o caminho de produção, de materialização de um livro. A ideia é desvendar um pouco os processos, explicar como eu quero fazer um livro, que tipo de possibilidade de impressão eu tenho, preciso me preocupar com papel? Spoiler é que sim. Preciso me preocupar com o tipo de tinta, enfim, com acabamento. Esse tipo de coisas a gente vai ir trabalhando em detalhe. Claro, é um curso introdutório, mas ainda assim a gente vai ver os detalhes de todas as etapas envolvidas na produção gráfica. Então, começando desde a escolha dos materiais, os formatos, os papéis, a tinta, passando para tipos de impressão, os cuidados também com a pré-impressão, com um monte de coisa que acontece dentro da gráfica que a gente não faz ideia, que tipo de cuidados eles têm e que a gente pode ajudar aqui, enfim, a minimizar erros. Eu tento também nas aulas dar ferramentas para que menos surpresas aconteçam. Aquelas surpresas ruins, eu mandei fazer meu livro e veio errado, ai, a gráfica errou. Às vezes somos nós que erramos, né? Então, eu tento trazer um pouco essas coisas todas para que, enfim, quem quiser começar nesse mundo editorial a fazer seus próprios livros, ou ainda quem já estiver fazendo livros, conhecer mais possibilidades que tem no mercado e que não são especialmente caras, mostrar outras maneiras de fazer livros, mostrar que, de repente, fazer uma capa interna colorida talvez não seja tão difícil assim, ou, enfim, alguns truques, algumas coisas que, mesmo para quem já publica, podem ser bastante úteis. Então, essa, em resumo, é um pouco a proposta do curso.